Galo, galo Galo, galo Fala massa atleticana Aqui é o Diego Tardelli Passando aqui primeiramente para agradecer Esse convite Esse especial 5 anos do galo Da Libertadores Infelizmente, estou aqui na China Não pude estar indo ao Brasil Para a gente gravar de pertinho Com mais tempo, mas fiz questão De mandar um recado Para vocês Sobre essa trajetória do galo Sobre esse momento que a gente passou Em 2013 Dizer que sou muito feliz, sou muito grato Sempre por tudo que aconteceu Na minha vida e principalmente O que aconteceu nessa Libertadores para a gente Que foi muito, muito especial Foi um momento único Na minha vida principalmente Acredito que na vida de vocês Como torcedores Eu que Pude ganhar vários títulos Inclusive o Mal Libertadores ainda Em outro clube Mas Sem dúvida nenhuma Essa para mim foi a mais especial De todos os títulos que eu tenho Acho que pela trajetória Por tudo que aconteceu Pelas emoções Pelos jogos Pelos jogos Incríveis Históricos E Enfim Ainda é muito recente E ainda lembro com Com muito carinho Ainda até dá um friozinho na barriga De alguns jogos Que vem na minha cabeça Porque foi um título Muito, muito especial E é isso Tanto Primeiro jogo Conto São Paulo Que foi a minha estreia Depois de dois anos fora E voltar e conquistar esse título Do jeito que a gente conquistou Com certeza será Será lembrado eternamente Por muita gente E o quanto é bom Ganhar esse título com vocês Com a nossa torcida Com a massa Apoiando Empurrando Eu tinha tantas histórias Para contar Mas infelizmente O tempo é curto aqui Queria contar um pouquinho Dos bastidores Do vestiário Das concentrações E E dizer do nosso grupo também Que era um grupo muito bom Um grupo muito Muito divertido E um grupo bom Também Um grupo que eu Que eu jamais vou esquecer Para mim um dos melhores Que eu já joguei Com todo esse elenco E E eu tinha certeza Que a gente ia A gente ia vencer A gente entrava A cada jogo Sabendo que a gente ia vencer E foi assim até o final Contra o jogo do Olímpico Do Olímpia Nunca desistimos De nenhum jogo Mesmo com Com o placar De dois gols de diferença A gente sempre confiante Nas concentrações Sempre confiante nos jogos Passando essa confiança Mais ainda para vocês Torcedores Porque eu tinha certeza Que Papai do céu Ia abençoar a gente No último jogo E foi o que aconteceu Então por isso Que foi muito especial Para mim Foi muito especial Para todos os jogadores E torcedores E o mais importante É poder entrar na história Do clube Isso não tem preço Tenho certeza Que daqui 20, 30, 40 Anos Eu vou lembrar E vocês com certeza Vão lembrar mais ainda De todo aquele Aquele elenco Do galo Ronaldinho Hever Joe Bernard Enfim Léo Silva Richarlison Michel Enfim Tantos Tantos jogadores Bons E não podia ser diferente Um grupo vencedor Gilberto Silva Pierre Donizete Então É bacana a gente lembrar Com muito carinho Desses jogadores Que fizeram história Para o clube Valeu Estou aqui na China Acompanhando sempre E torcendo sempre Por vocês Pelo galo Minha torcida É eterna E o carinho É muito recíproco Tá bom Um beijo Fica com Deus E até breve Tchau, tchau Abraço Tchau